cegos guiando os cegos, e ambos vão cair no mesmo buraco, as pessoas hoje vivem confusas, não sabem para onde caminhar, não sabem em quem devem acreditar, então vou ler aqui mais uma vez, as traduções como eu dizia podem variar, lembrai-vos de vossos guias, talvez na sua Bíblia esteja, lembrai-vos de vossos dirigentes, lembrai-vos de vossos pastores, dá no mesmo, que vos pregaram a palavra de Deus, considerai como souberam encerrar a carreira, quando é que a gente encerra a carreira? Quando a gente morre, lembrai-vos daqueles que foram pastores, que pregaram a palavra de Deus, e considerai como souberam encerrar a carreira, ou seja, aqueles que morreram na fé, aqueles que deram a vida por Cristo, aqueles que morreram dando exemplo, testemunho de santidade, é isso que a palavra está dizendo, e imitai-lhes a fé, ou seja, quando a gente olha para um santo, infelizmente existem pessoas por aí, que não entendem o porquê dos santos na igreja católica, ora meu amigo, a árvore se conhece pelos frutos, e os frutos da igreja católica, os verdadeiros frutos são os santos, quando a gente entra numa igreja, principalmente as igrejas antigas, e a gente olha para os altários, está lá, Santo Antônio, Santa Rita, Santo Agostinho, São Pedro, Santa Teresinha do Menino Jesus, eles são os verdadeiros frutos da árvore, que é a igreja católica, então, considerando o fim de suas vidas, imitai-lhes a fé, e aí vem outra passagem importante, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, vamos repetir, Jesus Cristo é o mesmo, não vos deixei desviar, pela diversidade de doutrinas estranhas, antes de explicar estes últimos versículos, eu gostaria de partilhar com vocês uma coisa, às vezes as pessoas me perguntam assim, padre, qual é a sua maior alegria? claro que eu poderia citar, centenas de coisas, ou milhares de coisas, que me fazem feliz, mas a minha principal alegria, o motivo da minha felicidade, é ser batizado na fé católica, apostólica, romana, essa é a minha maior alegria, padre, eu pensava que era o sacerdócio, o sacerdócio também é motivo de felicidade, mas se eu não fosse padre, eu seria feliz da mesma forma, pelo fato de ser católico, pelo fato de ser católico, eu poderia, eu poderia ser um garim, poderia ser um médico, poderia ser um professor, poderia ser um pedreiro, poderia ser qualquer coisa, ser católico, é um motivo suficiente, para que meu coração, viva repleto da felicidade, mesmo passando, por dificuldades, que todo mundo passa, é impossível viver nesta terra, sem viver dificuldades, mas quando a gente se lembra, que nós temos Jesus sacramentado, quando a gente se lembra, que temos Nossa Senhora como mãe, e temos uma multidão de santos, como amigos do céu, isso nos faz ser felizes, meus irmãos, eu louvo a Deus todos os dias, pelo fato de ter nascido em berço católico, muita gente fica triste, porque não nasceu em berço de ouro, não adianta nascer em berço de ouro, o importante é nascer no berço da fé, e ali no seio da minha família, morando na zona rural, morando na roça, eu aprendi a rezar, a ter devoção a Nossa Senhora, a gostar das profissões, todo ano, todo ano, para minha comunidade, é marcado pela vivência da fé, a gente espera chegar a quaresma, para rezar a Via Sacra, de casa em casa, e quando eu era pequeno, quem é que levava a cruz na frente da procissão? Eu, e ninguém tomava da minha mão não, quem levava era eu, eu tinha prazer de acompanhar a Via Sacra, fui da Legião de Maria, fui do grupo de jovens, do apostolado Mãe Rainha, tudo da igreja, eu estava lá, e a minha família também, meu pai, José Paulo, ele foi um dos fundadores do primeiro grupo de jovens da região, ele tocava violão na missa, depois eu assumi o cargo, tocando também nas missas, e hoje sou sacerdote, ser católico, para você e para mim, deve ser motivo, razão de alegria, motivo, razão de alegria, e porque eu falo isso, o que é que isso tem a ver com o trecho da palavra que acabamos de escutar, tudo? Porque por onde eu passo, pelo Brasil afora, às vezes, eu encontro uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja tíbia, sem ânimo, não é pra ser assim, o catecismo vai dizer para nós, que a igreja católica, é a família de Deus sobre a terra, mas padre, se eu falar isso, vai parecer um orgulho, é orgulho mesmo, é orgulho mesmo, um orgulho bom, um orgulho santo, de fazer parte da família de Deus sobre a terra, eu aqui não quero zombar, nem criticar os irmãos de outras crenças, mas eu não tenho culpa, de fazer parte da única religião, deixada por Cristo, não tenho culpa, eu tenho alegria, eu tenho alegria, ah padre, mas lá também fala de Jesus, todo mundo fala de Jesus, até quem não tem igreja, pode comprar uma bíblia e falar de Jesus, mas eu não posso é negar, que na Sagrada Escritura, Jesus deixou bem claro, que Ele quis fundar uma religião, você vai encontrar essa verdade no Evangelho de São Mateus, vai encontrar essa verdade nos Atos dos Apóstolos, vai encontrar essa verdade na Carta aos Gálatas, na Carta aos Efésios, no Apocalipse, está claro, Cristo formou um grupo, um grupo de discípulos, e a este grupo, colocou Pedro como liderança, Pedro tu és pedra, sobre esta pedra de ficaria a minha igreja, e Ele vai dizer no Evangelho de São João, Pedro, Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, isso é claro, é uma religião, é um grupo, fundado por Cristo, essa religião de dois mil anos, que traz para nós, a força dos sacramentos, como é que eu vou ser triste, tendo na minha igreja, na minha religião, a presença de Jesus sacramentado, e eu não vou encontrar essa realidade em lugar nenhum, eu posso ir em qualquer lugar por aí, e ver pessoas falando de Jesus, isso é normal, na praça, nas esquinas, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, eu posso encontrar pessoas falando de Jesus, agora encontrar Jesus, vivo, real, sacramentalmente presente, com seu corpo, sangue, alma e divindade, só na igreja católica, só, não tem outro lugar, se tiver minha presente, então o apóstolo, está dizendo hoje, na palavra de Deus, o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, não vos deixeis desviar, pelas novidades, pelas doutrinas estranhas, que surgem por aí, nós estamos vivendo meus irmãos, o tempo da internet, nós somos uma geração, completamente diferente de todas as outras, nenhuma geração, antes de nós, viveram o que nós estamos vivendo agora, é um tempo especial, nós só vamos saber as consequências desta geração, daqui a alguns anos, nós estamos vendo nascer, esta grande evangelização, pelos meios de comunicação sociais, mas, aí existe um grande perigo, porque ao mesmo tempo, que você liga uma televisão, para assistir a canção nova, assim como você pode entrar lá no Youtube, e acompanhar um canal, de um sacerdote católico, de um missionário católico, de uma comunidade de vida, aparecem também lá, pessoas, que aparentemente, estão trazendo, uma notícia boa, uma doutrina, boa, tenha cuidado, coloque suas barbas de molho, se você não tiver barba, coloque suas orelhas em pé, nem tudo que reluz, é ouro, ah padre, mas eu escutei uma pregação na internet, eu fiquei tão emocionado, você pode ficar emocionado, em qualquer show popular, ah, mas eu fiquei arrepiado, no frio também eu me arrepio, né, cuidado, talvez os teus sentimentos, a pessoa está tão carente de Deus, a pessoa está tão, né, a procura de uma palavra, de um alívio, e de um conforto, aí qualquer pregador que aparece, qualquer novidade que aparece, ah, agora eu vou seguir esta pessoa, tudo que ela disser, eu vou obedecer, eu encontrei, um guia para a minha vida, olha, tenha cuidado, se você é católico, apostólico, romano, você não pode, abrir brechas, para doutrinas, estranhas, a doutrina católica, ela é bem clara, ela está explícita, no catecismo, e dali, eu não posso me desviar, durante dois mil anos de história, a igreja católica, sempre combateu, as chamadas heresias, o que é uma heresia? heresia é simplesmente, uma doutrina estranha, que surge, no corpo, que é a igreja, e toda heresia, causa confusão, é o fruto, o maior fruto, de uma heresia, de uma mensagem falsa, é a confusão, por isso os católicos, precisam estar, bem informados, bem esclarecidos, você não pode, meu irmão, meu irmão, você que está aqui, no rincão do meu senhor, você que está acompanhando em casa, você não pode, se contentar, com, uma vida de fé, rasa, porque o próprio senhor, vai nos dizer, avancem para as águas, mais, profundas, ah não, eu sou católico, eu vou na missa, de vez em quando, eu tenho um terço, pendurado no retrovisor, do meu carro, eu tenho uma camisa, que eu comprei na canção nova, eu tenho lá, na minha parede, de um quadro, do sagrado coração de Jesus, sim, tudo isso é bom, mas ainda é pouco, ainda é pouco, você precisa, mergulhar, de corpo e alma, na sua fé, você precisa, compreender, a grandeza, dos sacramentos, você precisa, compreender, a grandeza, que é a santa missa, a eucaristia, a eucaristia, o santo terço, de nossa senhora, olha minha gente, eu ando pesquisando muito, as, revelações, privadas, o que são, revelações, privadas, são aquelas, mensagens, que os santos, receberam, que os videntes, receberam, de nossa senhora, de Jesus, eu ando, pesquisando muito, essas coisas, claro, com a prudência, de recusar, as mensagens, falsas, porque também, existem muitos, videntes, falsos, por aí, semeando, confusão, é preciso saber, aquilo que vem de Deus, e, quando você, para para observar, nesses apelos, que vem do céu, tudo, nos encaminha, para a igreja, católica, é, uma coisa incrível, você vai ler, a mensagem de Fátima, o que é que se pede em Fátima, adoração ao Santíssimo Sacramento, reza do Rosário, penitência, o que, que religião é essa? A católica, Nossa Senhora em Fátima, a gente vai, para Lourdes, a mesma coisa, Nossa Senhora, pedindo a oração do Rosário, pedindo que se faça, procissões, Nossa Senhora em Lourdes, pediu, que o povo, fizesse, procissões, que religião é essa? Católica, e aí, vem um camarada, dizer, não padre, toda religião, leva a Deus, todos os caminhos, são bons, o que importa, é falar da paz, e do amor, eu não concordo, com isso, eu fico, com a palavra de Deus, eu fico, com o recado, da Virgem Maria, não vos deixeis enganar, pela diversidade, de doutrinas estranhas, se engana, quem quer, se engana, quem quer, é por isso, que na igreja, é preciso, que se levante, uma geração, de profetas, que não tenha medo, de pegar o microfone, e pregar estas verdades, mesmo que seja crucificado, mesmo que seja perseguido, mesmo que seja colocado, de lado, uma coisa, eu tenho certeza, quem ficar na verdade, o céu, nunca vai abandonar, não vai, mas padre, se eu tocar, nesse assunto aqui, talvez, eu seja excluído, do meu grupo, talvez, a minha família, passe a me olhar, com outros olhos, talvez, a paróquia, não me dê mais cargos, para trabalhar, que preocupação, mais boba, que preocupação, mais boba, Jesus Cristo disse, quem se envergonhar, diante de mim, diante dos homens, de mim, diante dos homens, eu me envergonharei, diante do meu pai, isso não é brincadeira, não é brincadeira, nós não podemos, ter medo, da ridicularização, nós, existe uma palavra, muito conhecida agora, não é? que cada hora, aparece um nome novo, a moda agora, é o cancelamento, qualquer pessoa, que fala qualquer coisa, que o mundo moderno, não concorde, aquela pessoa, é cancelada, aquela pessoa, perde o emprego, aquela pessoa, perde o prestígio, é a moda, do cancelamento, hashtag, cancelado, eu quero dizer, para essas pessoas, que eu estou cancelado, desde o dia, que eu fui batizado, desde o dia, que eu fui batizado, eu já estou cancelado, para esse mundo, todos nós, batizados, católicos, já estamos, cancelados, para este mundo, mas estamos, com o nosso nome, escrito, no livro da vida, é lá, que eu quero, meu nome, não é aqui não, pouco me importa, se vão gostar, do que eu falo, uma vez, eu estava, numa missa, minha gente, eu sempre gosto, de contar, esses casos, para ilustrar, uma vez, eu estava, numa missa, e o evangelho, daquele dia, era um evangelho, muito duro, quando o evangelho, fala de amor, de compaixão, de misericórdia, a gente fala, de amor, de compaixão, de misericórdia, mas quando Jesus, fala de inferno, de juízo, de julgamento, a gente tem que falar, disso aí, e aí, eu, comecei a falar, quando terminou, a pregação, eu vi o povo, assombrado, todo mundo assim, sabe, tenso, a gente, misericórdia, aí, quando foi na hora, do ofertório, está eu lá, preparando, as alfaias, colocando lá, o pão e o vinho, e pensando, né, ai meu Deus, o povo vai sair daqui, zangado comigo, por causa da pregação, meus irmãos, na mesma hora, era uma missa, campal, eu olhei assim, para cima, eu não vi nada não, mas eu senti forte, no coração, como o Senhor me dissesse, você quer agradar, a mim, ou agradar, aos homens, na mesma hora, eu calei minha boca, continuei minha missa, foi muito forte, aquela experiência, você quer agradar, a mim, ou quer agradar, aos homens, porque, quando Jesus Cristo, falava de coisas duras, muitos discípulos, iam embora, lembra de João, capítulo 6, eu vos darei, a comer a minha carne, aí os discípulos, não, isso aí é muito duro, quem poderá, escutar uma coisa dessa, aí todo mundo, foi embora, Jesus disse assim, aos discípulos, e vocês, querem ir embora também? Ou seja, eu não vou mudar, a minha doutrina, eu não vou mudar, a minha palavra, para agradar, a, B ou C, a minha palavra, é a palavra de salvação, diz o Senhor, céus e terras, passarão, mas a minha palavra, não passará, jamais passará, e é com essa palavra, que a gente fica, mesmo que seja dura, olha meus irmãos, eu digo para vocês, se eu tivesse liberdade, para escolher religião, atenção, que eu vou dizer aqui agora, viu? se alguém fizesse assim, olha padre, vou colocar aqui, vários papéis, em cima da mesa, cada papel está, uma doutrina, e o Senhor vai escolher, uma para assinar embaixo, e a partir do momento, que o Senhor assinar, o Senhor vai fazer parte, dessa doutrina, dessa religião, se fosse por uma escolha humana, eu garanto para vocês, eu ia escolher, a mais fácil que todas, eu não sou besta, eu ia pegar aquela, que não tem jejum, eu ia escolher, aquela doutrina, que não tem penitência, eu ia escolher, aquela doutrina, que não tem regra, que não tem mandamento, uma doutrina, que me deixasse, à vontade, uma doutrina, que, bastaria levantar a mão, e dizer, aceitei Jesus, e pronto, não preciso mais de nada, mas, certa vez, eu li no Evangelho, o Senhor dizendo, esforçai-vos, para passar, pela porta, estreita, porque, largo, é o caminho, que conduz, a perdição, por causa, dessa palavra, eu fico, com a igreja católica, porque, mesmo, trazendo, uma doutrina, que muitas vezes, nos incomoda, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui, bem claro, a questão, do matrimônio, está lá, escrito, em Mateus, capítulo 19, nosso Senhor, Jesus Cristo, falando, não é um Papa, não é um Bispo, não é um Padre, não é um Santo, é Deus, é o Filho de Deus, abrindo a boca, e dizendo palavras, de verdade, o homem, deixará seu pai, e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão a sua carne, portanto, o homem, que abandonar a sua esposa, e se desposar com outra, comete adultério, e a mulher desposada, que se juntar a outro, cometerá adultério, com essa doutrina, Jesus Cristo, está dizendo, que o casamento, quando é válido, atenção, não vou entrar aqui, em questão de nulidade matrimonial, isso é uma questão particular, que é doutrina também, mas o casamento, quando é válido, quando é celebrado, de coração, com reta intenção, com a benção da igreja, aquele casamento, é indissolúvel, é até a morte, essa palavra, é boa de se escutar, não, o mundo de hoje, suporta essa palavra, não, basta ver os artistas, o artista se casa hoje, daqui a dois meses, já está separado, já está com outro casamento, temos artistas aí, bastante conhecidos, não vou citar nome, mas, que já se casaram, 10, 15, 20 vezes, por quê? Porque para o mundo, tanto faz você casar, ou não casar, para o mundo, tanto faz você, se unir em matrimônio, uma, duas, três, quatro vezes, ou nenhuma, mas, para a igreja, Jesus Cristo, deixou um recado, matrimônio, não é brincadeira, o ser humano, não é um copo descartável, que a gente bebe a água, depois a massa, e joga na lata do lixo, portanto, diante do altar, o sacerdote, faz perguntas, àquele casal, vocês prometem, ser fiéis, na saúde, e na doença, na alegria, e na tristeza, todos os dias, de tua vida, ou seja, a igreja, não enganou ninguém, não enganou ninguém, ah padre, mas eu, me casei com aquela criatura, eu não sabia, quem era a peça, eu só vim descobrir, depois que eu casei, quem mandou, se apressar, quem mandou, abraçar um pé, de mandar caru, pensando que era um pé, de jasmin, porque tem gente, que está tão no desespero, não é, que a primeira criatura, que aparece, já quer logo casar, calma criatura, vê se essa pessoa, tem um bom casal, não se preocupe, com beleza não, que beleza, não põe mesa, apesar de que comer, olhando para uma cara feia, também não é coisa boa, mas, você fica se preocupando, com beleza, com estética, com dinheiro, ah, mas ele tem um carro bom, ela tem uma casa boa, tem um bom salário, não é isso, casamento é caráter, se a pessoa, não tem um bom caráter, por que você vai insistir, uma vez, uma jovem, mandou para mim, uma mensagem, naquele tempo, ainda era, acho que no Orkut, ó, eu já estava lá, né, antes de ser seminarista, eu já estava lá, no Orkut, falando de Deus, e aí, ela dizia assim, ela via as publicações, católicas, né, aí ela dizia, eu vou conversar com ele, eu estou querendo me matar, eu estou querendo morrer, eu disse, tem gente aí morrendo, querendo viver, e tu que está viva, querendo se matar, aí eu disse, por que? Ela disse assim, porque, eu já estava noiva, olha, eu já estava noiva, e descobri, que o meu noivo, me traiu, e eu disse para ela, bote o joelho no chão, e reze um texto, agradecendo a Deus, e a Nossa Senhora, aí ela, não entendeu nada, ele disse, agradeça, agradeça a Deus, porque ele mostrou, que era um cabra, sem vergonha, antes de casar, porque se fosse depois de casar, o negócio, era mais complicado, ele mostrou, antes do casamento, que ele não vale nada, que ele não te respeita, que ele não tem caráter, então cai fora, agradeça a Deus, agradeça a Deus, meus irmãos, o Evangelho, eu sei, que é uma palavra dura, mas eu digo para vocês, uma coisa, é esta palavra dura, que nos levará, a salvação eterna, não corra atrás, do caminho fácil, o caminho fácil está aí, para quem quiser seguir, outra questão delicada, que muitas vezes, a linguagem da igreja, não é aceita, quando a palavra de Deus, vai dizer, que a união legal, é entre um homem, e uma mulher, porque a união, de um homem, e de uma mulher, vai gerar, a família, e a sociedade, vai dizer, não, se você quiser, se casar com um gato, com um cachorro, com um papagaio, você casa, você é livre, para fazer o que quiser, da sua vida, e a igreja, vai dizer, não é assim, família, não é isso, ah padre, mas o mundo mudou, hoje, existem novos, modelos de família, eu sei que o mundo mudou, mas Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje, e sempre, está entendendo, porque eu escolhi esse trecho, está entendendo agora, quando alguém chegar, para você, com uma doutrina estranha, com uma novidade, lembra de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 8, você que tem a Bíblia, risca aí, passa a caneta, passa o marcador, passa o hidrocor, passa o giz de cera, coloca um adesivo, faz qualquer coisa, nesse texto, Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e aí dentro da igreja, atenção, porque eu vou falar agora, porque é um pouco polêmico, mas é preciso alertar, dentro da igreja, existem também, pessoas, querendo trazer, novidade, para andar de braço, braços dados, com o mundo, não, o mundo mudou, a igreja precisa se atualizar, espera aí, quem é o senhor da igreja, Jesus Cristo ou o mundo? Jesus Cristo, então, eu só posso fazer, aquilo que ele manda, eu só posso fazer, aquilo que ele diz, não é o que a ONU fala, não, não é o que os poderes, globais falam, eu devo seguir, aquilo que é mandato, de Jesus Cristo, aquilo que ele deixou, aos seus apóstolos, através da escritura, e da sagrada tradição, eu não posso me desviar, não padre, mas essa linguagem, é dura, as pessoas precisam, né, ser acolhidas, não confunda a acolhida, atenção, não confunda a acolhida, com desvio de doutrina, a igreja sempre foi acolhedora, sempre, sempre, a igreja é uma casa de portas abertas, feita, para que os pecadores entrem nela, Jesus disse, eu vim para os que estão doentes, então na igreja, entra todo tipo de gente, com todo tipo de fraqueza, olha eu aqui, com minhas fraquezas, sou sacerdote, a igreja me acolheu, com minhas dificuldades, vocês, todos que estão aqui, cada um tem o seu pecado, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, mas a igreja te acolheu, não tem na porta da igreja católica, uma, aquele, eu não sei como é que chama, aquele portão, com uma lâmpadazinha lá, piscando, né, como pronto, quando a gente vai viajar de avião, passa por aquela porta, se tiver uma fivela de cinto, se tiver alguma coisa, começa a apitar, na porta da igreja, não tem isso, um, pronto, identificador de metal, na porta da igreja, não tem identificador de pecadores, porque se tivesse, ninguém entrava, só os anjos, só os anjos, então, a igreja, sempre acolheu a todos, sempre acolherá, a todos, sem fazer discriminação, agora, quando você entrar na igreja, e abrir a boca, para dizer, eu quero ser católico, a partir de hoje, se, convertar, esse é o recado, que Jesus tem para nós, convertei-vos, e crede no evangelho, quarta-feira de cintas, nós vamos escutar isso, vai começar a santa quaresma, vai começar um tempo santo, na nossa igreja, e a palavra que nós vamos escutar, quando o sacerdote, o diácono, o ministro, coloca a cinza na nossa cabeça, é essa, convertei-vos, e crede no evangelho, isso serve para mim, para você, para quem é pecador, para quem já está no caminho da santidade, serve para todo mundo, então, nada de mudar a doutrina, e abrir brecha, para o pecado, em nome de acolhida, nada disso, nada disso, o pai acolhe a todos, mas quer que todos se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade, olha para Zaqueu, Zaqueu era um pecador público, e nosso senhor disse, hoje Zaqueu, eu quero comer na tua casa, daí vem a tradição dos padres, comer na casa dos paroquianos, é, nosso senhor gostava, de fazer refeição, na casa do povo, por isso, chame o padre, para comer um churrasco, na sua casa, o povo só chama padre, para encomendar defunto, morre uma pessoa, chama o padre, mas quando faz o casamento, esquece do padre, quando faz o aniversário, esquece do padre, chama o padre, para comer também um pedaço de bolo, então, Jesus disse a Zaqueu, eu vou, fazer uma refeição contigo, mas quando Jesus entrou, na casa de Zaqueu, o que foi que Zaqueu disse, senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver, quatro vezes mais, e a metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres, e Jesus disse, hoje, a salvação, entrou, na tua casa, Jesus só disse isso, pode aplaudir Jesus, Jesus só disse isso, olha gente, o segredo do evangelho, não está no texto, está por trás do texto, Jesus estava lá, comendo, tranquilo, entrou na casa do pecador, comeu com eles, mas Jesus só disse, que a salvação, entrou naquela casa, ou seja, no coração de Zaqueu, depois que ele se arrependeu, e confessou, o seu pecado, cuidado, ah não, a igreja é acolhedora, então, eu fico no meu pecado, adormecido no meu pecado, e, todo mundo vai se salvar, todo mundo, Deus é misericordioso, quem é você, para me julgar, só Deus, Deus pode me julgar, Ave Maria, quando eu penso nisso, eu chego, faço sinal da cruz, só Deus pode me julgar, tem coisa pior do que essa, ser julgado pela verdade, misericórdia, eu não quero, no dia do juízo, eu não quero que Deus, me julgue, eu quero que Deus, me salve, mas, para que isso aconteça, eu preciso me converter, aqui na terra, e abandonar o pecado, aqui na terra, porque depois de morto, não tem jeito, não, eu acho engraçado, né, as redes sociais, tem coisa engraçada, morre uma pessoa, no outro dia, já está lá, a foto da pessoa, com a asa nas costas, balançando, virou anjo, morreu, morreu no pecado, morreu, não é de qualquer jeito, já virou anjo, está lá no céu, de boa, tranquilo, com santa doce dos pobres, madres e calcutar, mas você não vê, então, que diacho, eu estou fazendo, com essa batina quente, aqui, nesse calor, né, porque, eu sou da Bahia, e quem sabe, todo mundo sabe, né, que carnaval na Bahia, pega fogo, eu podia estar lá, né, atrás do trio elétrico, só não vai, quem já morreu, né, com a latinha na mão, balançando, paquerando uma, paquerando outra, o que é que eu estou fazendo, aqui na canção nova, se quando todo mundo morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar, ora, mas está, o livro do apocalipse, é claro, cada um será julgado, de acordo, com as suas obras, se você não sabe disso, grave no seu coração, cada um será julgado, de acordo, com o seu comportamento, nesta terra, por isso, a igreja acolhe o pecador, mas quer que o pecador, se mude, mude de vida, se converta, repita comigo, Deus me ama do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou, pronto, guarde isso, Deus me ama padre, claro que ama, em Deus não há espaço para ódio, a essência de Deus é amor, vai dizer o apóstolo São João, Deus é amor, e só quem ama, permanece em Deus, então Deus ama a todos, mas a pergunta não é se Deus me ama, a pergunta é se eu amo a Deus, a pergunta é se eu quero obedecer a Deus, se eu quero viver no caminho de Deus, se eu quero viver na santidade de Deus, a determinação é essa, Jesus Cristo é o mesmo, Ele não mudou, a porta estreita, não passou por reforma, continua estreita, quem quiser se salvar, tem que passar por ela, por isso feche os seus ouvidos, para aquilo que você escuta, de diferente do Evangelho, feche os seus ouvidos, e feche também os seus olhos, para aquilo que aparece na tela do seu computador, do seu notebook, do seu celular, mas que não é de acordo com a vontade do Pai, não queira ser moderno, queira ser santo, não queira ser moderno, não, ah não, mas eu tenho que evoluir, eu tenho que andar como o mundo anda, vai cair todo mundo no mesmo buraco, ande com Cristo, com Cristo, no céu não tem moda, no céu não tem novidade, no céu não tem ideologia, no céu tem a Deus, para que a gente possa adorar, e para encerrar esta pregação, meus irmãos, eu gostaria de falar uma coisa, muito, muito importante também, para os tempos que nós estamos vivendo, infelizmente, e diz a palavra de Deus, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, e semeou o joio, está lá escrito, não é? esse joio, foi semeado, dentro, da igreja, então hoje é comum, você ouvir, um padre dizendo uma coisa, outro dizendo outra, um bispo dizendo uma coisa, outro dizendo outra, em Aquita, uma aparição reconhecida pela igreja, Nossa Senhora disse assim, quando chegar o fim dos tempos, acontecerão brigas, de cardeais contra cardeais, bispo contra bispo, e satanás no meio deles, não sou eu que estou dizendo não, é Nossa Senhora, e eu não posso me escandalizar, com o que Nossa Senhora fala, porque Jesus Cristo já tinha dito, que o inimigo iria semear, o joio, o joio é um falso trigo, parece com trigo, mas não é trigo, e aí os discípulos disseram assim, Jesus, vamos arrancar o joio logo, pela raiz, e Jesus disse, não, deixa que cresçam juntos, e no final dos tempos, os anjos virão para ceifar, então não é missão nossa, ficar apontando aqui agora, quem é joio, quem é trigo, cuide para não ser joio, cuide para ser trigo, para permanecer na doutrina, para ser fiel a Jesus, para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas no fim dos tempos, os anjos de Deus, irão ceifar a colheita, o joio, ou seja, o falso trigo, o falso católico, será lançado no fogo, e o trigo, será recolhido no celeiro do céu, é palavra de Deus isso, então tenhamos cuidado também, porque as vezes dentro da igreja, chegam mensagens, que não vêm de Deus, é duro dizer isso aqui? é, é duro para mim dizer isso? é, mas é preciso alertar o povo, é preciso alertar o povo, nós estamos vendo aí, não é, lá na Alemanha, a bagaceira acontecendo, querem mudar, querem fazer uma nova igreja, uma nova igreja católica, a partir de agora, vamos jogar tudo do passado no lixo, vamos construir uma nova religião, não é de Cristo, não é de Cristo, pode ser até agradável, mas não é de Jesus, não é de Jesus, e talvez você diga assim, ah padre, mas quando isso começar a acontecer na igreja, eu vou sair dela, nada disso, eu não vou sair da igreja, por causa dos escândalos, nem por causa do pecado de ser o ninguém, sabe porquê? o primeiro escândalo na igreja católica, não foi no ano passado, nem nos anos 2000, nem na década de 90, o primeiro escândalo dentro da igreja, foi a traição de Judas, foi um apóstolo, que vendeu Jesus por 30 moedas, pare para pensar nisso, a igreja estava nascendo, a igreja estava na sua primeira fase, e ali já aconteceu um grande escândalo, Judas, traidor, depois teve outro escândalo, Simão Pedro, negou Jesus por três vezes, não conheço este homem, olha aí, a fraqueza humana, sempre esteve presente na igreja, sempre aconteceram escândalos dentro da igreja, mas ela deixou de ser de Cristo, por causa dos escândalos? Não, não, de lá para cá, nesses dois mil anos, quantos Pedros que negaram a Jesus? Quantos Judas que traíram a Jesus? Mas eu posso dizer para você também, quantos santos que foram fiéis? Então fique na igreja, permaneça na igreja, ao lado dos santos, ao lado do joio, quem quiser negar Jesus, negue, quem quiser trair e vender Jesus, venda, eu quero ficar com Ele, mesmo que a cruz seja pesada, eu quero ficar com Ele, ao lado dEle, obedecendo a Ele, adorando a Ele, e por mais que o mundo persiga a igreja, prenda os cristãos, mate os cristãos, como já aconteceram tantas vezes, fiquemos com Cristo, fiquemos com Jesus, ah padre, mas está tão difícil, olhe para trás, veja quantos santos sofreram, e não arredaram o pé, olhe para São Maximiliano Maria Colbe, que foi preso no campo de concentração, mas morreu rezando o rosário, olhe, para tantos mártires na história da igreja, olhe para Santa Águeda, olhe para Santa Luzia, arrancaram os seus olhos, e ela permaneceu com Jesus, olhe para São Lourenço, que foi assado numa chapa, numa chapa quente, não é? São Lourenço foi o primeiro a dizer, a chapa está quente, esse ditado começou com ele, e ele permaneceu fiel, fiel, olhe para o apóstolo São Paulo, passaram a espada no pescoço dele, mas ele permaneceu com Cristo, na hora da morte, a coisa pode, a chapa pode até esquentar, mas é melhor esquentar aqui, do que depois da morte, é melhor permanecer com Jesus aqui, e passar pela dificuldade, aos trancos e barrancos, mas depois contemplar, a glória eterna, a felicidade eterna, por isso meu irmão, minha irmã, permaneça na igreja, permaneça com Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, amém? Vamos ficar de pé agora, perto dos irmãos do canto, podemos cantar uma música, antes disso meus irmãos, eu tenho uma notícia boa, para dar a vocês, quem me acompanha, nas redes sociais, sabe, que eu estou fazendo, uma divulgação maior, eu sempre gostei, de falar da medalha, milagrosa, mas de um tempo para cá, Nossa Senhora colocou no meu coração, que eu deveria espalhar mais, essa devoção, e por onde eu passo, eu levo medalhas, para distribuir, eu trouxe aqui, para a canção nova, eu não sei, se vai dar, para todo mundo, para o mundo, mas, olha, eu vou distribuir as medalhas, quando, a paz e acabou, vá na lojinha da canção nova, que lá vende, não é, não saia daqui, sem a medalha milagrosa, de Nossa Senhora, é uma arma poderosa, que veio do céu, não foi inventada, por ninguém, daqui da terra, existem várias medalhas, por aí, todas elas, foram fabricadas, pela inspiração de Deus, mas, a medalha milagrosa, veio direto do céu, foi Nossa Senhora, que revelou, então, use a medalha, porque é um canal de graças, e eu publiquei, também, o livro, o poder da medalha milagrosa, que eu não trouxe, mas, na lojinha da canção nova, tem, não é, já fui informado, que aqui, na loja canção nova, você pode ir lá, adquirir o livro, se quiser que o padre, né, escreva lá, uma bênção, pode também fazer isso, mas, guarde consigo, use, a medalha, milagrosa, depois na missa, eu falo mais um pouco, sobre ela, Deus te abençoe, e te guarde, vamos cantar, vamos cantar, quem, entendeu, o que você ouviu aqui, levanta o braço, diga eu, uma vez, numa pregação, um padre, estava pregando, e falou assim, fiz-me entender, e nós dizemos, sim, e ele diz assim, pior para vocês, porque agora, a gente tem que viver, ouvir, aplaudir, é bonito, mas agora, a gente tem que, viver, quem quer viver, com a graça do Espírito Santo, levanta o braço, diga eu, então diga para Jesus, Senhor, Senhor, eu me comprometo, eu me comprometo, a com a tua graça, a com a tua graça, viver em santidade, viver em santidade, até os últimos dias da minha vida, até os últimos dias, para um dia, chegar ao céu, para um dia, chegar ao céu, que é o meu lugar, que é o meu lugar, com o seu braço erguido, diga para Jesus assim, Senhor, preciso te dizer, que é impossível, me esquecer, que não estou só, nesta batalha, entre o bem, meu irmão, vem cantar, com a pergela, equipado, a cada nova experiência, eu te glorifico, mas te tem, é a maior diferença, em mim, se os bons combates, eu não combater, se os bons combates, eu não combater, minha coroa, não conquistarei, solta a voz, se minha carreira, eu não completar, de que vale a minha fé, tanto guardar, se perseguido, aqui eu não vou, sinceramente, eu vou ser perseguido, a tua glória, quero conhecer, viver a experiência, de sobreviver, oh, 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 pega o seu braço, diga, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho, não há outra questão, quando eu sei a questão, não se para de lutar, triunfarei sobre o mal, Conquistarei a ofensa Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Do início, Senhor preciso te dizer Senhor preciso te dizer Que é impossível esquecer Que não estou só Que não estou só nessa batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência, Deus A cada nova experiência Eu te glorifico mais De ter É a maior diferença em mim Quem quer combater, levanta o braço e diga Se os bons combates, eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar Se que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não vou Sinceramente conquistar eu não sou A sua glória quero conhecer E ver a experiência de sobreviver Só quem ama Jesus canta Viver pra mim é Cristo 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 Viver pra mim é Cristo